Bom, Geraldo, mais uma vez retornando ao Bairro Codão Novo, a situação ao qual nós nos deparamos é essa aqui. Há um ano atrás, mais ou menos, a situação justamente essa que nós estamos observando agora, nada foi feito aí. Agora imagine você, se a nossa equipe esteve aqui há um ano atrás, imagina para quem mora neste local aqui, na Rua Santa Fé, em divisa com a Rua Ricardo Acha, aqui no Bairro Codão Novo. Situação realmente complicada, asfalto neste local aqui, Geraldo, para você ter uma ideia, foi colocado na época do governo Biné Figueiredo, que era prefeito da cidade, que colocou esse asfalto, ao qual nós podemos observar, que pouquíssimos pedaços de asfalto ainda podemos encontrar aqui. A rua falta, na realidade, que seja olhada com bastante carinho, porque a rua está totalmente acabada aqui, os moradores já, para melhorar a situação, colocaram o entulho em algumas partes aqui. O exemplo dessa casa que a gente está mostrando agora aqui para você é o esgoto correndo a sol aberto, para se passar um carro aqui fica meio difícil e complicado, porque a rua está totalmente tomada, além de muito mato, pelo esgoto e, claro, muitos buracos aqui. Carro não tem passado mais por aqui, só o de grande porte. Aqui e acolá, que passa ainda, é um carro de grande porte, um caminhão, uma caçamba, enfim, porque a rua encontra-se assim, totalmente acabada. E quem sofre com isso, viu, Geron? Olha, a dificuldade que está sendo para a gente passar aqui agora, como o senhor Raio está mostrando para a gente aqui, porque esgoto aqui é em toda a rua, e a rua toda cortada, como nós podemos observar, pedaços de asfalto aqui e ali. Mas o que os moradores também, porque não são todos que querem falar, eles reclamam que o secretário de infraestrutura do município, em uma entrevista no canal de comunicação do prefeito, chegou a relatar que essa rua não encontra-se no mapa. Como é que uma rua dessa aqui, a rua Santa Fé, com a rua Renato Asher, perdão, porque eu tinha falado o Ricardo, é a rua Renato Asher, né? Olha só, veja bem essa situação, o asfalto totalmente cortado, como nós podemos observar, esgoto correndo aí, ação aberta, podendo trazer doença para os moradores deste local. Acidente já tem acontecido frequentemente aqui, e a reclamação dos moradores é que somente na época de campanha, que essa rua vem para o mapa, e fica meio complicado a situação. Até quando? A população tem pedido que a nossa equipe venha a mostrar realmente, de fato, como a cidade está. E aí, a gestão municipal, segundo informações também, fica falando que nós estamos procurando defeito na cidade que não tem. Então, veja bem as péssimas condições aqui do local. A senhora tem sofrido bastante... Já me falaram uma vez que a senhora já é moradora daqui há quanto tempo? Não sei nem com quantos anos. Sempre sofrendo nesse sofrimento, estou aqui com essa pedra que vai passar uma coisa aqui, não sei, com um amuleto, tem vezes que até cai. E a rua é... Precisa a gente arrumar, porque é muito ruim. Essa rua aqui a gente sofre demais. Para vocês que a promessa... Eles falam que essa rua não está no mapa, e essa rua nunca passou por uma reforma desde a época do Mineiro Figueiredo, que colocou essa história. Nunca, nunca mais. Voltaram aqui, isso aqui, para fazer isso aqui, é para ser um serviço. Eles disseram aí que disse que essa rua não pode fazer, porque gasta muito. E esse dinheiro que vem, para que é, né? Para fazer essa dificuldade que tem, por que que eles fazem isso? Agora, na hora do voto, nós todos votamos, eu estou nessa idade, mas ainda hoje eu voto. Eu não sei passar uma eleição para eu não votar. Exercer os seus direitos de cidadania para poder cobrar. Para poder cobrar, é verdade. Aí quando cobra eles não fazem? Não, não faz. Pois é. Para estar em casa eu fiz, com o maior sacrifício, ainda hoje eu devo pautear, porque estava entrando água dentro de casa. E é a maior luta do mundo. Tem um serviço ali dentro, que não pode nem, não sei nem como é que eu faço, porque o dinheiro já é pouco do aposento, e é muito serviço. Tem até um pedreiro ali trabalhando e está ruim. Quanto isso vocês sofrem, né, dona Maria? Sofro demais aqui, nós sofremos demais. Obrigado, viu? Olha, mais uma vez, a reclamação de uma moradora que sente na pele, viu, Geron, essa situação. Infelizmente, é o governo mais avanço e mais conquista. Com imagens de Raíssilva, triste. De volta, Geron, para o programa Balança Codó. Olha só,